Olá você fã de Alien, como vai? Olha só, você sabia que por um instante, quase que a Ripley e a Lambert no filme Alien, oitavo passageiro, não tiveram um caso? É verdade, fica aí que eu já te conto. Vamos nessa então. Antes do filme ser gravado, houve uma discussão entre o Henry Scott e a produção do filme sobre... Será que a Ripley e a Lambert poderiam ser namoradinhas no filme? O que vocês acham, hein gente? Eu estava pensando aqui, vão fazer isso ou não vão? A produção do filme cogitou que Ripley e Lambert fossem lésbicas e tivessem um caso na Nostrom. Antes das gravações começaram, decidiram que... Não, deixa quieto, né? Vai, deixa, vai, vai, Ripley é hétera, hétera, tá certo? Hétera, hétero, hétera. E a Lambert também é hétera, hétero. Tem feminino pra hétero? Hétera, eu sou hétera, eu sou hétero. Acho que não tem... Enfim, não sei, dane-se também. Mas aí eu fiquei pensando, olha só, tem muita coisa gravada, que foi gravada mesmo para Alien, oitavo passageiro, e não foi colocada no filme. Gravaram, mas não colocaram. E tá lá, gravaram bonitinho lá e tal, mas não colocaram no filme. Uma dessas cenas que gravaram e não colocaram no filme, olha só que interessante, é da Ripley com a Lambert falando sobre o Ash. Nessa cena o que acontece? É a Ripley e a Lambert tão falando, é... Ô, Lambert, você transaria com o Ash? E a Lambert, eu não, o Ash é muito esquisito. Isso foi gravado, tá? E isso indicava que o Ash tinha alguma coisa diferente nele, né? Tipo, as meninas discutindo se transariam com ele e decidindo que não, não, não transaria não. Ele é meio esquisito. Por que que o Ash seria esquisito? Bom, a gente sabe porque ele é um androide. Só que o interessante é que as meninas não sabiam disso. E mesmo assim elas tinham alguma, sabe, alguma ressalva em relação ao Ash. Não, eu, 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 eu transar com ele, mó, o cara é mais esquisitão e tal. Tipo, ele era um androide, pessoal, ninguém sabia na Nostromo, mas talvez ele fazia algumas coisinhas que o pessoal fica assim, Esse cara aí é meio esquisito, né? Esse cara aí tá esquisito, esse cara aí é esquisito, eu não transo com ele, eu, 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 dá mais. E aí quando eu descobri que houve uma, né, em algum instante lá, Ridley, Scott e produção cogitaram que a Lambert e a Ripley fossem um casal, eu fiquei pensando, essa conversa aí bem que poderia ser, tipo, né, aquela conversa é íntima, é íntima demais você perguntar pra alguém, Ô, você transaria com aquela pessoa? Mas homem, acho que, eu não sei também, né, acho que as meninas ficam, homem fica pensando que mulher não fala, não fala safadeza, mas acho que deve falar talvez até mais, não sei, mas enfim, eu fiquei pensando que, bom, querendo ou não é um papo meio íntimo, né, a pessoa acha que você, assim, tipo, ah, e aí, você transaria com aquela pessoa? Tipo, ah, um amigo de trabalho, né, querendo ou não, você transaria com aquela pessoa ali? Tipo, e aí, você transaria? E aí, esse papo, eu acho que se encaixaria muito bem se a Lambert e a Ripley fossem um casal, que é casal, tem intimidade, aí você, tá, pergunta aí, aí, amor, você transaria com aquele cara? Ah, eu não, amor, isso aí é mais esquisito e tal, bem íntimo, né? Outra coisa que também se encaixaria com essa ideia da Lambert e da Ripley ser um casal, é aquele momento em que a Lambert chega lá e pá, na cara da... Ripley, é, lembra lá, a Ripley se nega a abrir a porta pra deixar o Kenny entrar, né, o Kenny, o Dallas e a Lambert entrar na Nostromo para, né, ajudar o Kenny que tá com facehugging na cara. A Ripley fala, não, não vou abrir a porta, vocês foram lá no Jogging Out porque quiseram, ninguém mandou boboca do Kenny olhar na porcaria do ovo, ele tá maluco de olhar no ovo lá, um ovo tá se mexendo, ele olha, tomou facehugging na cara, agora que vocês querem trazer ele pra dentro da Nostromo? Arriscar a saúde de todo mundo que tá aqui dentro, inclusive a minha? Não vou abrir a porta mesmo não, eu tô um pouco me lixando, cara. E aí o que aconteceu? Deixaram entrar porque o Ash foi lá abrir a porta e deixou entrar sem autorização da Ripley, beleza. E aí o que que a Lambert faz? A primeira coisa que a Lambert faz quando vê a Ripley, a Lambert vai na Ripley e pá na cara dela. E aí eu fiquei pensando, se elas fossem um casal, esse tapa teria tido até mais, sabe, mais peso, porque no filme o tapa é, engraçado que esse tapa não está na versão do cinema, só está na versão estendida. E seria tipo, briga de casal, olha só, sabe, é interessante, é interessante, viu, poxa, meu Deus do céu, viu, meu Deus do céu, Lambert e Ripley é um casal, é lógico que não é, né, agora não é, mas por um instante cogitou-se que fosse. E aí dado, se fosse mesmo um casal, dado a tudo que acontece no filme, inclusive se essa cena também delas falando sobre o Ash, você transaria com o Ash e blá blá blá, também deixaria as duas personagens casal mais enriquecidas, né, que iria, pum, briga de casal, olha só, mas não rolou. Alien Covenant não é o melhor filme da franquia Alien, aliás, muita gente ficou desanimada com o filme, Mas existem algumas coisas interessantes, e algumas dessas coisas interessantes acabaram que não foram para o cinema, como por exemplo, um momento muito polêmico em que o Alien abusa sexualmente de uma das personagens, e a cena foi gravada, mas não foi colocada no filme. E eu gravei um vídeo especial te mostrando qual é essa cena. Basta acessar a descrição deste vídeo aqui, pois eu deixei o link lá para você. E lá eu também deixei vários outros vídeos bem legais, que vão te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar o maior conhecedor da franquia Alien. Então vai lá! Agora diz para mim aqui nos comentários se você acha que teria sido legal. Olha só, olha só a Ripley, namoradinha da Lemert. Pensando no geral, eu acho que teria sido legal. Bem legal, na verdade, porque a Ripley sofreu muito, tem vários traumas que começaram na Nostromo e terminaram lá em Alien 3. Então quando ela morre em Alien 3, ela está muito traumatizada, né? Ela perdeu a filha dela, blá 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 blá, vários amigos, colegas e tal. Isso perdeu a vida dela inteira, ficou anos e anos vagando no espaço lá na navizinha Narciso, até que alguém encontrasse ela lá no comecinho de Aliens do Resgate. Todos esses traumas dela, teria, sabe, um elemento a mais, que seria a da perca de uma parceira, de uma parceira amorosa, né? Da sua namorada, que seria a Lambert. Além de perder a filha, perder amigos, colegas e tal, teria perdido o seu amor, né? A sua namorada, que seria a Lambert. Eu acho que por tudo isso teria sido legal. Seria um trauma a mais, assim, sabe? Na vida da Ripley, para mostrar para nós que, quando você encontrar um xenomorfo na sua vida, andando na esquina lá, encontrou o xenomorfo, e se você sobreviver, ah, amigo ou amiga, você vai sobreviver, mas o trauma que você vai carregar com você, do seu encontro ali com o xenomorfo, vai ser um trauma que vai ser pesado, vai ser bem pesado, vai ser para o resto da vida. É a carga principal da Ripley aí, talvez seja o trauma, né? Como se você dissesse, ó, você pode até sobreviver ao xenomorfo, mas você vai se lascar a vida inteira, porque você vai ter pesadelos e vai ter um trauma. E aí, a Lambert seria mais um trauma na vida da Ripley. Meu amor morreu na Nostroma. É, bom, eu gosto da ideia, analisando no geral, acho bem legal, nada conta, por quê, né? Por que não? Seria bem legal. E você, você gosta? Diz aqui nos comentários o que você acha disso, Ripley, Lambert, porque eu estou indo embora e aproveita aí para apertar o botão do gostei para me motivar a continuar fazendo cada vez mais vídeos sobre Alien aqui no canal. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque Alien aqui, vídeos de Alien aqui não faltam, tá? Forte abraço, super beijo e eu fui. Valeu! Relatório final da nave comercial Nostromo. Os outros tripulantes estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Aqui é Ripley. A última sobrevivente da Nostromo desligando.